Olá, eu sou Alessandra Siqueira, arte-educadora de cenografia de Itaim Paulista e hoje eu vou falar sobre a trajetória profissional de Paula de Paoli. Paoli é arquiteta, cenógrafa, design gráfica e figurinista. Fez curso com J. C. Cerrone no CPT e hoje é formadora convidada da SP Escola nos cursos de cenografia e técnicas de palco. Foi professora da Faculdade Santa Marcelina no curso de desenho de moda. Paoli tem uma infinidade de trabalhos executados, entre eles cenografia teatral, cenografia de novelas, de musicais, design gráfico, eventos, enfim, eu separei alguns e apresento a seguir. Cenografia de musicais, responsável pelo figurino e cenografia do musical Shrek, indicada ao prêmio Bibi Ferreira. Também responsável pela cenografia do musical Dona Ivone Lara, um sorriso negro. Outro grande musical, Cartola, o mundo é um moinho. Cenografia de novelas. Eu vou citar apenas alguns cenários de novelas que Paula de Paoli coordenou e executou. Cúmplices de um resgate. Revelação Vende-se um véu de noiva. Uma rosa com amor. Corações, feridos. E estes foram apenas alguns dos diversos cenários que Paoli fez para novelas. Cenografias, teatrais. A seguir, eu também irei apresentar algumas de diversas cenografias e figurinos teatrais, adultos e infantis. Bom, eu selecionei as que mais me identifico. Uma das características muito fortes que a cenógrafo desenvolve em seus trabalhos, e que se você conhece o trabalho dela, irá identificar. São as cores vibrantes e o uso de elementos geométricos. A imagem que vocês estão vendo é da peça Van Gogh por Gauguin. Vou tomar a liberdade e abrir um parênteses aqui. A pintura de arte desta peça e o envelhecimento dos figurinos foi eu quem fiz. Abri este parênteses para dizer que não apenas uma admiradora, mas também uma profissional contribuinte de vários trabalhos aqui apresentados. Mas vamos voltar para o foco. A peça a seguir, O Menino e a Cerejeira, Paula foi responsável pelo cenário e os figurinos. Em João e Maria, Paoli também foi responsável pelo cenário e pelos figurinos. Lembra que falei que o uso das cores vibrantes e elementos geométricos era algo característico dela? Ela também utiliza as mesmas características em seus incríveis figurinos. Mais dois exemplos de cenários e figurinos. Vira-latas, E2, Idiotas. Eu já iria parar de colocar exemplos de cenários de teatro, mas eu não podia deixar de colocar esse. O Reizinho Mandão. Para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, eu vou começar a dar um exemplo de cada um dos cenários que ainda faltam. Cenografia Arquitetônica. Cenografia Árvores. Inauguração do escritório da Twitter no Brasil. Cenografia Expográfica. O Mundo Sustentável. Da Riviera de São Lourenço. O design também foi desenvolvido por Paula de Paoli, mas eu vou mostrar mais alguns à frente. Montagens. Paoli também já foi responsável, executora e coordenadora de montagens de mostras, peças teatrais e bienais. Não poderia deixar de citar seu fiel escudeiro, sempre em parceria nas montagens. Wagner Almeida. Seu marido, companheiro de grandes jornadas e um grande cenotécnico. Mas posso falar mais dele em outro vídeo. Design teatral. Material gráfico. Programa para o musical. Alô, alô, Terezinha. Esta peça teatral foi executada também por Paula de Paoli. Outro modelo de peça gráfica é esta peça que foi desenvolvido para o espetáculo. Hoje tem Mazzaropi. Cenografia também que Paula de Paoli executou. Logomarcas. Logomarcas. Desenvolvimento de logomarca e manual de identidade visual em parceria com J.C. Cerrone. Ilustrações. Eu separei esta ilustração em especial por conta dos elementos geométricos. As ilustrações, os desenhos da Paula, são incríveis e suas apresentações de projeto impecáveis. São extremamente detalhados e muito bem elaborados. E por último, esta ilustração. Este design de produto. Ainda teve trabalhos expostos internacionalmente, como Memórias Póstumas de Brascubas, de Zadok e Lobos, no Festival de Teatro Brasileiro em Londres. Estes foram apenas alguns de muitos trabalhos de Paula de Paoli. E isso porque eu não citei tudo o que ela já fez até hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!